Eu cheguei em 2017, contratava para a disputa da Copa Paulista daquele ano. E cheguei com grande expectativa de fazer um bom campeonato, de ajudar. Soube da história do clube, dos jogadores que aqui passaram e não pensei duas vezes em vir. Disputamos aquela Copa Paulista, logo em seguida o Paulistão da Série A3 de 2018. E consequentemente todos os campeonatos até o momento têm disputado. Graças a Deus com uma sequência maior agora e feliz por isso. Até a 11ª rodada você ganhou uma confiança muito grande do professor Luiz Carlos Martins. É o homem da bola parada. Quer para você saber que o treinador tem um currículo igual ao dele, confia no seu trabalho? É importante, né? Acho que é um treinador que venceu por onde passou, juntamente com a sua comissão. E o jogador ter esse apoio do treinador, essa confiança é de extrema importância, né? E como você frisou, esses 11 jogos aí foram ganhando confiança, né? Tendo boas atuações. E é o que a gente espera, chegar numa sequência que a gente já estava, né? Retomar essa sequência para que a gente consiga aí no final comemorar o acesso que é tão esperado. Gostaria de parabenizar o clube, né? Pelos 110 anos de história. A toda a torcida noroestina aí, a todos os cidadãos de Bauru, né? Que gostam de futebol, que acompanham o Noruska, né? E feliz, feliz de estar aqui. Feliz, honrado de vestir essa camisa. Onde grandes atletas também já vestiram ela. E para mim é motivo de muita alegria. Se Deus quiser, como eu frisei, a gente com muita fé e trabalho conseguir levantar essa taça aí no final e comemorar todos juntos.